Pra quem não sabe, isso aqui é a lista de vítima aqui de quem salta de paraquedas aí. Já foi gente pra caramba. E a próxima vítima nossa aí é a Gabriela. Melo. A Mela vai filmar. Ela deu azar de pão no taquinho. Vamos ver onde eles estão aí. Prontando. Tá por aqui. Pera aí, deixa eu ver como é que tá o negócio. Pera aí. E aí? É isso mesmo? É isso mesmo! Pera aí, doidona. Eu vi um monte de pano e linha. Que ideia é isso no sabadão sem dinheiro e dinheiro de filha. Eu preciso, meu. Vindo do Santo André, não tem isso. Quem que deu essa ideia? Você não é? Meu irmão. O que aconteceu com meu irmão? Cadê seu irmão? Tá lá fora. O Zanerito. Hoje eu delito a mulher. E que a adrenalina vai ter em três linhas. Você vai ter quatro vezes. Como é que esse rapaz aí? Eu vou ver se. Boa sorte. É isso aí galera, pra quem não ver, começa assim. Ela é tipo desse jeito aí. Põe esse paraquedas que não existe. E olha lá pra frente que vai aparecer esse louco lá na fonte lá. Aí não sei se vai conseguir rir ou chorar. Depois de me ver. Mas tudo bem. Aí pode fazer assim. Não fica só parado não. Manda tchau. Faz o coração. É isso aí. 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 Acho que ela entendeu, galera. Já fez o curso. Vamos treinar lá no carrinho que tá de fora ali. Um lugar de passagem, aí tá ali. O carrinho tá lá. A cabeça tá atrás. Saiu do avião, tem coisa que? O abraço tá lá. Aí. Dei um toque aqui. Abre o braço aí. Olha aqui. É pra nós, mano. É isso aí. É isso aí. Vamos nessa? É isso aí. Vamos nessa? É isso aí. Tá pronto. Vamos mesmo? Vamos. Vamos, sacou a bate. Deixa aí galera. Vamos pro avião então. A gente encontrou aqui. Pegou o trem. Olha ela ali. Vamos, Marcelo. Na fé e na coragem. Tem que ter muito essa coragem. A Gabi, ó. Salsifufu. Uh. Ha 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 ha. Dá pra dela. Aê! Cuidado da cabeça aí. Vai lá pulando. Então você vai caindo aí, mano. Aê! Eu vou no copinho, né? Aê! Aê! Cuidado da cabeça aí. Vai lá pulando. Aê! 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 Ê! Aê! É! É! Aê! Aê! painted uma! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá